oi pessoal aqui é um acidente aqui agora um carro a gente bateu aqui o carro tá debaixo aqui tem pior que tem gente dentro o carro acabou de pegar fogo tá pegando fogo o carro com o caminhão tá pegando fogo aqui tá pegando o carro aí o fogo olha tem gente dentro do carro aqui vai explodir o caminhão o acidente aqui a carreta aqui olha o fogo do carro aí tem gente dentro pelo amor de Deus não sei quantas pessoas é mas tem bateu aqui nesse canto aqui na três mil a cinco eu não sei quantas pessoas tem dentro do carro o carro pegou fogo aí tá pegando o caminhão com tudo olha lá tem gente morto dentro o carro pegou fogo aqui embaixo é e aí não dá uma já mandei por que eu já vim aqui tá todo nosso trecho ele tá lá resolveu então operar a sua maria não pode Carreta a droga Carreta a droga Carreta a droga